Aquela something você fez pro seu pai E essa eu faço pro meu paizinho Também que esse mês já fez 16 anos, cara É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu, perdido Em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira O giró Dessa vida Cumprida A só Sou caipira, pira Para nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O caipira, pira, pira para nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe, solidão Meus irmãos Meus irmãos perderam-se na vida Meus irmãos perderam-se na vida Custa-te aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se a sorte Se a sorte Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, pira para nossa Senhora de Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de uma Maria Sem prece paz Nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Sou caipira, pira para nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Eu não sei rezar Eu não sei rezar Eu não sei rezar